Diretor-Geral Turismo, o Instituto de Gestão e Equipamento apoia o desenvolvimento de infraestrutura. Instituto Público apoia o Nafatin Lokedalan para o Fatin Turístico Sira e a área rural. Diretor-Geral Turismo, Jelino Soares, atentem o Fatin Turístico Baracma e a área rural no Sousaratuema, Sessuba. Também, o Senafatin coordena o Instituto de Gestão e Equipamento apoia o desenvolvimento de infraestrutura. O Dilokedalan para o Fatin Turismo, Jelino Soares, atentem o Fatin Turístico Sira e a área rural no Sousaratuema, Sessuba. Presidente do Conselho de Administração, Instituto de Gestão e Equipamento apoia o desenvolvimento de infraestrutura. Instituto Público, Hermene Zilda da Costa Laurentina, afirma. Dadaun, tekniku sira lokeona dalam bahia Fatin Turístico Sira, Hanesang Metinaru no Maubisi. Dadaun, tekniku sira lokeona dalam bahia Fati Turístico Sira, Hanesang Metinaru no Maubisi. Dadaun, tekniku sira lokeona dalam bahia Fati Turístico Sira, Hanesang Metinaru no Maubisi. Nia afirma, Instituto Gestão Equipamento, Apoio Desenvolvimento Infraestrutura se continua atividade, né? Também IJIDIP, o Ministério Turismo e Comércio na Indústria, e o acordo com o serviço refere. Beti Rebelo, Flavio Barus, RTTL